Em sessão plenária, o deputado Vicente Caropreso compartilhou dados alarmantes sobre a quantidade de pessoas na fila de espera de cirurgias eletivas no Estado. Com o avanço da Covid, esses procedimentos que não precisam de tanta urgência, mas necessitam de anestesia geral, leitos de OTI e medicamentos para intubação, foram suspensos entre fevereiro e maio deste ano. Cirurgias eletivas estão se tornando casos de emergência. Pessoas estão sofrendo vidas colocadas em risco. Meus amigos parlamentares, o ano 2019 terminou com 73 mil pessoas aguardando por uma cirurgia. Em abril deste ano, a fila já somava 95.400 pessoas na fila do SUS para fazer uma cirurgia. Os principais tipos são cirurgia geral e cirurgia ortopédica. A Portaria 505 de 2021 aprovou a retomada das cirurgias por parte dos hospitais. A medida vale para unidades públicas, filantrópicas e privadas. Os hospitais também não podem retomar as cirurgias caso haja falta de medicamentos anestésicos e kit intubação. A prioridade são os pacientes da Covid, respeitando os leitos da pandemia. Outro destaque foi a fala do deputado Ivan Nats, que ressaltou a importância de investimentos no turismo catarinense. Isso dificulta a produção do turismo catarinense. Nós temos que fazer estrutura, tem que ter acesso com qualidade. O cara não pode perder o pneu, não pode ter estradas de acesso ao nosso ponto turístico na serra, tomada pelo mato. Não pode ficar sem internet por causa de um acidente, de uma necessidade. Então, pequenos gestos que partem do governo do Estado poderiam contribuir significativamente para a ampliação do turismo catarinense. Então, pequenos gestos que partem do turismo catarinense.